Olá xicretinhos e xicretinhas, eu sou o Torre, eu sou o Isaac, estamos aqui para fazer mais um vídeo de brincadeira com vocês, mas antes de continuar esse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar, se inscrever no canal, comentar e dar sugestão de vídeo aqui embaixo, então vamos nessa! Então galera, a pedidos de Júnior Mota E Matheus Suzarte E outras pessoas também que pediram a gente, vem aí a Revanche, se for Revanche, né, porque eu tenho um azar com esse negócio de jogo com ela, porque ela é danada para ganhar os jogos, tá bom? Quem não viu o primeiro jogo, tá aqui em cima, assistam a primeira, tá bom? Primeiro torta na cara, e agora vem aqui a Revanche! É isso aí, vai ser o mesmo procedimento, né, vou tirar aqui o papelzinho, vamos começar E agora, o que tem, o que tem na sala, letra P, tapete Já tomei a primeira tortada, né, vamos lá! O que tem no banheiro? Sou ótimo com os jogos, ganho todas! Com a letra V, vaso sanitário! Vassoura! Me ferrei! Não sei mais nada! Não sabe, então agora é hora da tortada dela! Já, 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 1x0, né, pra mim! Oh, coitado! O que ele manda ali? O meu também entrou, tá até agora aqui, eu acho que foi pro cérebro Meu Deus! Bora, 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 bora! Agora, o que tem na cozinha com a letra M? Margarina! Maionese! Mostarda! Manjericão! Não consegue, né? Não consegue! Devagar, amor, devagar! Dois! Bora lá! Ah, não, fica logo assim! Vamos lá, o que tem... Agora é a sua vez de perguntar o que tem! Lugares com a letra... Lugares com a letra... M de novo? Passou outro ou M mesmo? Pode ser, M mesmo! Mercado! Mecânica! Ah, se eu fudou! Vaga! Vem, isso aí nem hidratante de hidratação de cabelo não, velho! Merda! Tris a um! Júnior Mota! Teu seus art... Pessoal! Do canal! Mas eu não posso! Será que eu vou conseguir? Será, gente? O que tem no hospital com a letra... A! Ambulância! Atendimento! Não, são coisas, né? É... Alex! Parece brincadeira! Não, não, não! Já foi! Ó, mano, não passei meu cabelo não, por favor! Não é minha cabelo... Tá! Devagar! A vingança é plena serena! Sei lá como é que fala! Quarta a um! Quarta a um! No quarto, com a letra... Jota! Jota! Jaqueta! Joias! Jaleco! Jarro! Ferrei! E morreu! Ô, minha mãe! Cadê minha mãe? Ah, não, tá tão bonitinho, assim, lá... Que feio, tá gostando! Na lanchonete, com a letra... B! Bombons! Bombões, lanchonete? Sim, bombons! Balcão! Demora demais! Ô, coitado! Ô, minha mãe! No supermercado, com a letra... R! Rosquinhas! Requeijão! Ei, ei! Demora demais! Hã? Demora demais! Ih, morreu! Uuuuh! Uuuuh! Eu não preciso me afogar na torta, merda! Cadê a toalha? Não dá, café de toalhado! Ai, quanta? Meu Deus, eu tô no meu peito! Quarta a três! Quarta a três! Se eu ganhar essa, fecha! Até agora, que sorteia! O que tem na cozinha, que eles escolheram com a letra... L! Laranja! Lima! Luva! Limão! Lâmpada! Tem lápada! Claro que tem na cozinha! Lustre! Lustre no banho, na cozinha? Tem coisa que tem lustre, minha filha! Aquela cozinha chique, você tá tomando tempo! Louça! Não sei! Ah, se fudou! Meu Deus, ficou por um, agora vai se empatar! Quarta a quatro! Eu não quero mais aplicar, não! Oi, minha mãe! Agora, se eu ganhar, vai ser dois! Azado! Se eu ganhar primeiro, assista aqui em cima! Tá aqui em cima, assista! Primeira foi ótimo também! Vamos lá! Oh, rapaz, eu abri uma vantagem de 3x1 no início! Foi dóbvio! O que a gente usa? Com a letra... S, sapato! Sunga! Sutiã! Sandália! Espartilho! 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 Que burro! Suéter! Eu não sei! Ai, ganhei! Ai, ganhei a revanche! Ei, arrebanse! Vai, vai, louco! E vê se... Tá bom! Ei, arrebanse! Ei, arrebanse! Não, mas vai com carinho! É sério! Não, não, não! Carinho! Serio! Serio primeiro, meu irmão, seu serio! Olha, meu Deus, eu já dou a outra, Serio! Toma! É isso aí, galera! Não esquece de assistir os outros vídeos aí e ganhar essa revanche, tá bom? Valeu! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau! Me perfeito! Tchau, tchau!